Como a gente pode ver, Eletrobras se destacando tanto no dia quanto na semana, as ações somaram três altas seguidas e meio a um certo otimismo do mercado com a privatização da companhia, isso depois de contratempos no começo do ano, segundo destaques da agência Reuters. O debate público sobre a modelagem da capitalização, isso vai ser avaliado em breve pelo Tribunal de Contas da União, quem disse isso ontem foi o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, sem especificar uma data, mas já mexendo com o mercado. Hugo, no gráfico, o que você poderia dizer para a gente de Eletrobras? Antes de mais nada, eu vou falar que é um papel que eu não gosto muito, é um papel difícil na realidade de ser operado, mas vou passar o overview, vou até aproveitar que você comentou que acho que a segunda maior alta do dia foi de Eneva, se eu não me engano, aí se der tempo aqui, eu até prefiro ela, vou falar da Eletrobras e tudo mais, que é o principal aí do dia, mas depois se der um tempinho eu falo da Eneva, que é bem ou mal você tem a referência do mesmo setor e um ativo que acho que agrada mais, um pouco mais tranquilo, menos volatilidade, menos surpresa, como você bem mencionou, Eletrobras vai estar sempre suscetível a questões do governo, então da noite para o dia, se alguma coisa mudar, já sabe o que é o efeito sobre ela. Então, na tela, eu separei... Até porque, só desculpa te interromper, que você citou a Eneva, eu falei aqui sobre as notícias envolvendo a Petrobras, mas sobre a Eneva vale a gente destacar que foi uma semana importante também para o setor elétrico, porque a gente teve a notícia sobre o fim da cobrança extra sobre as contas de luz, então isso, claro, também acaba chamando a atenção do mercado, então bem lembrado, se a gente puder falar também de Eneva, até para comparar essas duas ações, em que as notícias são diferentes, mas elas são do mesmo setor. O setor elétrico, até aproveitando aqui o embalo para só entender, o setor elétrico, ele na idade alta não é dessa semana, não foi de hoje, o setor elétrico vem se comportando muito bem, uma ou outra empresa que tem um desempenho um pouco mais fraco, mas no geral, você teve um setor elétrico mês passado também bastante forte, isso muito por conta daquela questão que a gente falou bastante, do fluxo estrangeiro entrando, são fortes pagadores de dividendos, enfim, então elas foram muito beneficiadas. Mas agora sim, trazendo aqui para a gente a Elete 3, eu vou pontuar, e vocês precisam entender o comportamento do ativo até o momento, isso quer dizer que no futuro, eventualmente ele possa mudar? Sim. Como ele não é um ativo perfeitinho, não dá para trazer exatamente o ponto esperado, mas a gente vai aqui, pensa do lado estatístico, a probabilidade, como ele se comportou ao longo dos últimos anos, e chamando a atenção, os últimos anos aqui eu estou falando desde 1994, então assim, tem história aí para trás. Eu acho que provavelmente, sem eu falar nada, se você só olhar o comportamento dos preços, sempre muito próximo dessa região superior, o que acabou ocorrendo com o ativo. Ele acabou realizando, você teve aí pequenos pontos, que até insistiu em trabalhar acima, aqui não dá para enxergar muito bem, mas até insistiu em trabalhar um pouco acima, mas acabou não ficando muito tempo ali. Então assim, para quem pensa numa visão de longuíssimo prazo, curto prazo é uma coisa, eu até trago aqui, de novo em seguida, mas para quem pensa numa visão de longo prazo, é arriscado, tá? A palavra bem fácil e direta é, é arriscado. Aí a região que quem deveria pensar no longo prazo, é essa região inferior, por mais que tenha violado aqui, foi a região mais respeitada. Então, graficamente, você de uma forma simples, da visão macro, perdão, do papel, ela está cara e não vale o risco, tá? Lá embaixo, que são as oportunidades de longo prazo. Agora sim, para um curto e médio prazo, pode ser que o ativo continue a se valorizar, estou trocando aqui o gráfico para a gente trazer ele para o semanal, então a gente tem essa baita barreira que foi mencionada ali pelo mensal, e agora pelo semanal, a gente tem ele conseguindo ter uma reação, numa visão aqui de, pode ser para os dois, está tanto para o médio e para o curto prazo, se ele vencer essa linhazinha aqui, que é lá do mensal que a gente estava falando, ele tem o potencial de buscar essa região superior. Muito parecido com o que a gente fez com dólar, só que o dólar foi para o lado negativo, aqui é para o lado positivo. Você pega os fundos que ele teve anteriormente, o ponto máximo, para ver que nível, dado o comportamento do comprador aqui embaixo, até que nível que ele poderia buscar. E ali, o valor aproximado, lembrando, se tiver um pagamento de provento, algum ajuste no preço, você tem que ajustar esse valor que eu vou passar para vocês, mas seria um valor de aproximadamente, quase R$ 55,00, então quem está posicionado em uma referência mais curta, barra, médio, você tem um potencial de tentar buscar algo próximo dos R$ 55,00. Então quem está de fora, por mais que ele tenha esse potencial, que isso daí gira em torno do que, uns R$ 30,00, talvez até R$ 40,00, mais ou menos, se eu não estiver errando na conta aqui rápido, mesmo que ele tenha esse potencial, para quem está fora, não vale o risco, sempre que o preço de um ativo estiver distante das médias. Por quê? Se é o normal de um ativo, ele sempre retornar à média, seja realizando, ou seja de forma que ele fique parado, como a gente teve com o exemplo lá da JBS, não adianta você se posicionar no ativo. Imagina você entrar nele, ele fica parado, porque ele está forte, e fica esperando a média chegar nos preços. Talvez você fique aí, três, quatro semanas, sem um ativo se valorizar, isso vai gerar uma frustração, que o mercado pode estar tendo um comportamento positivo enquanto o seu papel não se valoriza, e aí quando ele chegar na média, você vai sair, e aí ele resolve andar. Ou o lado um pouco mais negativo, que seria de fato simplesmente realizar até a média, para depois possivelmente se valorizar. E o fato é que ele só testar a média, para vocês entenderem, está falando em quase 13% de desvalorização. Então assim, quem já está dentro, é uma situação, tenta surfar, tenta aproveitar o movimento, se já estiver com um bom ganho, não deixe de botar parte desse ganho no bolso, e tenta buscar aquele lado um pouco mais otimista. Mas no longão, sim, existe um risco maior em estar posicionado nessa região. Historicamente, não se sustentou por muito tempo acima disso. Muito tempo a gente está falando aqui, às vezes é um ano, não é aquela referência lá, como cada barrinha representa um mês, não quer dizer que no mês seguinte já tenha que cair. é uma visão realmente longa ali. Então pode ser que não sustente por muito tempo por aí. é um ano que eu tenho. Então,